Música Vindos de derrotas extremamente dolorosas, os rivais históricos José Aldo Jr. e Conor, o notório McGregor terão muita dificuldade de encontrar adversários em situações compatíveis agora no curto prazo. Um verdadeiro mato sem cachorro pra dupla e eu vou explicar porquê. Começando pela situação do brasileiro. Freado em pleno Rio de Janeiro por Alexander Volkanovski, que agora é o número 1 da categoria até 66kg, Aldo, que pela primeira vez é o número 3, é um cara caro. Ex-campeão pelo conjunto da obra e por tudo que fez, recebe uma bolsa alta do UFC. Então botá-lo em cards menos rentáveis, fight night, contra atletas menos ranqueados é economicamente proibitivo. E o problema número 2 é que o Aldo já varreu boa parte dessa categoria. Ricardo Lamas, um bicoreano, Jeremy Stiff, Renato Moicano, todos esses já sucumbiram. Até o Frank Edgar, que tava ali de bobeira e já perdeu duas vezes pro Aldo, vai enfrentar agora o Max Holloway, o campeão, seu terceiro tire-o-shot na categoria até 66kg. Essa luta já está marcada para o UFC 240 do Canadá. Entre os tops dessa categoria, há apenas dois casamentos inéditos pro Aldo. O Brian Ortega, que foi ex-desafiante número 1, perdeu pro Max Holloway. E o Zabit Magomed Sharipov, uma das maiores promessas que temos nessa divisão. Mas segundo o site Flow Grappling, eles vão se enfrentar no mesmo UFC 240 do Holloway versus Edgar. E aí, meus amigos, a gente já tá falando em olhar pro oitavo do ranking, pro nono do ranking. Seria o Josh Emmett, o Mirsad Bektik, ou até o 11º, que é um pouco mais conhecido, mais popular, o Yair Rodrigues, o Pantera. Vocês acham que a essa altura da carreira, o Aldo vai topar servir de escadas pra caras ou desconhecidos do grande público, ou pra jovens que ainda iniciam sua caminhada? Anthony Petsch, que é um nome que sempre surge como opção pro José Aldo, também não tá mais disponível. Ele tem luta marcada com o Nate Dias, até 77kg no UFC 241. O mesmo evento que vai ter Daniel Cormier versus Steve Miotic 2, Borrachinha versus Romero. E se o Aldo, que teve mais uma vez dificuldade pra bater o peso no UFC 237, né, porque ele precisou tirar toda a roupa e usar aquela toalha, decidir finalmente migrar pro peso leve e se desafiar por lá, a situação ainda piora. E aí que a gente entra no caso do Conome Gregor, que também tá sem pai nem mãe. No Magomedov versus Dustin Pore, campeão linear e campeão interino, já estão apalavrados pra lutar em setembro. Donald Cerrone, que era uma opção pro irlandês, eles chegaram muito perto de serem confirmados. Mas o McGregor não quis ser luta co-principal de card algum. Já tá casado com o Tony Ferguson, que era uma outra opção viável para o McGregor. O Nate Dias, que tá sempre quicando aí também, a trilogia extremamente rentável entre dois caras muito populares, já tá com luta marcada com o Anthony Pett, que era outra possibilidade, porque nocauteou o Stephen Wonderboy Thompson, o Kevin Lee subiu de categoria e você tem o Al Iaquinta vindo de derrota. Antes de você me chamar de burro por não perceber que, ora, se o Aldo tá avulso, o McGregor tá avulso, por que eles não se enfrentam? Quero explicar pra vocês o novo modelo de negócios do UFC. O UFC tem muitas fontes de renda, ele vende seus direitos autorais pra emissoras do mundo inteiro, como o combate à Rede Globo aqui no Brasil, ele vende espaços publicitários dentro do octógono pra anunciantes, tem também o contrato do material esportivo com a Riboc, mas a sua maior fonte de renda historicamente sempre foi a venda dos pacotes pay-per-view nos Estados Unidos e no Canadá. E é muito simples, o UFC faz cards mais recheados, em média um por mês, com seus principais nomes e o público lá paga pra ver. Só que, como todo negócio, não há garantia de retorno. Um card pode vender 100 mil pacotes pay-per-view, o outro pode vender 2 milhões. E também há muito intermediário, os atravessadores aí no meio. Tem a empresa do satélite, a empresa a cabo, a que cobra pra fazer o pagamento e por aí vai e acaba a grana sendo diluída no processo. Só que isso mudou desde que o UFC assinou o contrato com a ESPN, pra assistir um pay-per-view nos Estados Unidos, você precisa ser assinante da ESPN Plus, que é um serviço de streaming esportivo, como é o Netflix, por exemplo, em relação a entretenimento. E a contrapartida que é a gigante da comunicação, que agora faz parte do portfólio da Disney, que a comprou da UFC, é ter uma renda garantida por cada pacote pay-per-view. Então, por exemplo, vou dizer um número aqui, não estou dizendo que é exatamente esse, só pra vocês entenderem. Vamos dizer que a ESPN paga o UFC por pay-per-view correspondente a ter vendido 400 mil pacotes. Se vender 115 mil pacotes, que deu Demetrius Johnson vs. Ali e Bagalt 9, prejuízo pra emissora. Se der 2 milhões e 400 mil pacotes vendidos, como Habib Nurmagomedov vs. Conan McGregor, lucro pra eles. É claro que Ultimate e ESPN são parceiros comerciais, e a ESPN vai forçar a mão do UFC pra fazer cards recheados suculentos que vendam bastante. Mas o mecanismo de incentivo e o senso de urgência mudam um pouco pro UFC, que não precisa mais desesperadamente fazer um, dois grandes pay-per-views pra salvar o balanço do ano, uma vez que ele já tem uma grana garantida por X anos de contrato. Segundo o repórter americano Dave Meltzer, que acompanha muito de perto o negócio do esporte, esse foi inclusive o principal motivo pelo qual o Brock Lesnar não voltou. O Brock Lesnar queria uma luva, uma garantia, uma grana antecipada grande pra entrar num campo com 42 anos pra enfrentar o Daniel Cormier. O UFC achou essa grana alta, não tá tão necessitado no curto prazo e passou. E essa é exatamente a grande disputa entre o UFC e o McGregor do momento. O UFC sente que não tá tão refém do McGregor assim, e o McGregor acha que o que recebeu na luta contra o Habib já tá defasado. Ele quer um aumento ou até, preferivelmente, virar sócio da empresa. Coisa que o Dana White já disse e que não tem como. Mas ainda assim, é óbvio que o Dana White quer o McGregor por perto, quer ver o cara lutando com frequência, porque é bom pros negócios. Então é óbvio que Donald Cerrone foi oferecido pra ele, Tony Ferguson, de repente até Poirier e Habib, e o cara não topou porque acha que não tá sendo valorizado. Então, dado esse cenário, por que cargas d'água, Cono McGregor bateria os 66kg, uma marca que ele precisa chegar até a quase morte pra alcançar, pra pegar um José Aldo vindo de derrota, e mesmo se o José Aldo fosse subir? Pra que ele vai pegar o José Aldo na sua primeira luta com peso leve, sendo que ele rejeitou luta por cinturão, ou luta que o levaria a uma disputa por cinturão, ainda mais contra um cara que ele já nocauteou em 13 segundos e que não há possibilidade de fazer nada melhor do que ele já fez antes, ainda mais ganhando menos, porque quando eles se enfrentaram, o Aldo era o número 2 peso por peso do mundo campeão, e o McGregor era o desafiante número 1 que vinha enfileirando gente. E depois dessa data, a gente já viu cada um dos dois perdendo 3 vezes. Então, parafraseando, o personagem Mark Ball, interpretado por Steve Carell, no filme The Big Short, aqui no Brasil, a grande aposta, zero. A chance dessa luta sair agora é zero. Acho que nesse momento, o Conor McGregor vai fazer o jogo da espera, aguardar o que sai ali de Tony Ferguson vs Donald Cerrone, e Dustin Poirier vs Habib Nurmagomedov, o que sobra pra ele aí depois desse cenário. Ou tentar bypassar Dana White UFC e falar diretamente com a ESPN pra forçarem a mão do seu contratado. Mas isso, claro, é uma guerra de bastidores. Já o Aldo, que mandou no seu Instagram, abre aspas, nunca lutei tão mal na minha vida, fico triste comigo mesmo, não fiz a luta que deveria fazer, mas já passou e vamos pra próxima. Tem basicamente duas opções. A primeira delas é fazer a última luta que tem no contrato com o UFC, e nunca mais olhar pra trás, largar o esporte e fazer o que bem quiser da vida. Nesse caso, tanto faz qual vai ser a sua última luta. E aí, Rodrigues, o Pantera, Josh Emmett, Ricardo Lamas, qualquer um desses pra cumprir tabela, tá bom. Agora, eu vou nadar contra a corrente e apostar na zebra. Eu não acho que isso vai acontecer. Quem viu meu vídeo pós-luta disse que pela primeira vez ali, o Aldo, sem tesão, apático, tava realmente com cara de que não tá muito mais afim e que quer deixar o MMA, mas eu já mudei de ideia. Acho sinceramente que o competitivo, do jeito que o cara é, ele não vai querer deixar o esporte com essa imagem de superado, deixado pra trás, sem conseguir apertar o gatilho, que já é realmente hora pra parar e pensar em outra coisa. Acho que no final das contas, essa derrota pro Volkanovski vai ter, sobre o Aldo, o mesmo efeito que o nocaute do Chris Weidman teve sobre o Anderson Silva. Pra quem não lembra, o Anderson falava em toda entrevista que dava que ia se aposentar, que não tem que provar mais nada, que já fez tudo o que tinha que fazer no esporte, foi nocauteado pelo Weidman, na entrevista pós-luta disse que é isso mesmo, que agora é a hora do Weidman, que não tem mais o que fazer, que o seu tempo já passou, e sete anos depois, Anderson Silva tá aí, dizendo que luta até os 90 anos se deixar. Deixo então aqui a frase de Mark The Hammer Coleman, ex-campeão peso pesado do UFC, uma das maiores lendas do esporte, que ele disse para o Conor McGregor, mas que também serve pro Aldo, abre aspas. Para o jovem irmão Conor McGregor, o barato do uísque não se compara a ter o braço levantado, nada se compara, você vai sentir falta disso, acredite em mim, aperte os cintos e vá treinar, meu jovem. Sim, ele perdeu um pouco o poder de alavancagem com o UFC pela derrota com o Volkanovski, se ele tivesse vencido, ele teria limpado a divisão de novo e o UFC provavelmente teria que aumentar o preço. Mas ele ainda é muito importante pra uma empresa que tem o mercado brasileiro como um dos seus principais e que seus grandes ídolos, como o Anderson Silva, já são caras mais envelhecidos. O Aldo ainda é relativamente jovem e lota arena uma vez por ano aqui no Brasil, não dá pra abrir mão dele assim. Se eu sou o Aldo, eu chego pro UFC e digo o seguinte, olha, eu tive uma das piores noites de trabalho da minha vida, produzir muito aquém do que eu posso produzir e eu quero a revanche com o Alexander Volkanovski. Pra isso, eu topo renovar com vocês ganhando a mesma coisa que eu tô ganhando hoje e vou até a Austrália, terra do Volkanovski, pra fazer a luta co-principal do UFC Austrália, Israel Adesanya vs Robert Whittaker. Em contrapartida, vocês renovam o contrato do Volkanovski, pagam mais do que ele tá recebendo agora e porque ele merece, e também mantém ele ocupado, já que vocês casaram Max Holloway e Frank Edgar e ele teria que esperar de toda forma. Se eu vencer, eu sigo minha carreira da onde eu parei rumo à disputa do cinturão. Topado? Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham que o futuro reserva pro notório e pro campeão do povo? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Dois disclaimers antes de ir embora. Primeiro, escutem o podcast da semana, vou deixar o link por aqui. Eu só consegui subir ontem, uma hora da manhã, então muita gente não pegou, não viu que subiu. Então, acessem o programa, tá bem legal, bem divertido. Quase uma hora de bate-papo sobre o UFC 237 e o Belator 221. E o grande campeão daquela promoção que eu fiz, que vai levar uma camisa do sexto round, é o Ricardo Max Asa. Esse é o nome do Instagram dele, porque ele foi o primeiro a acertar os três vencedores das lutas principais do UFC 237, Jéssica Cannonier e Volkanovski. Então, Ricardo Max Asa, manda um direct lá pra conta do sexto round no Instagram, eu combino com você o envio da camisa. Fechado? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre, e até a próxima.